e aí e fala jovem e só na glória então bora para mais um vídeo no canal FIOTFLIX apresentado por mim FIOT e dessa vez na galerinha estamos aqui ó no Shop Atrium aonde acontece meu me corrija não fala besteira que é o último domingo do mês mas tem encontros dos carros antigos eu já vim outras vezes aqui então tem vídeo no canal caso você ainda não tem assistido confere lá e só bora ele tá em reforma isso aqui que eu abri isso tá em reforma o caraca galerinha o bagulho é ou sim ainda bem que da outras vezes que eu vim eu cheguei após as 11 assim não ia dar cara na parede aí vamos ver se eu consigo entrar aqui pelo estacionamento já tá acontecendo já né vamos para acontecer a mesma coisa que você é só ver se você consegue entrar pelo estacionamento da mesma forma que eu vou fazer e né para você poder entrar né carro antigo acredito que até carro novo mano a ideia é a questão da arrecadação de alimentos dois pulos para poder entrar e aí o estacionamento sai eu vou fazer grátis caraca galerinha você que eu tô vendo os carros tudo indo para o Alan ó para ti que louca indo para lá eu tô indo contrário eu cheguei ali cadê a entrada a entrada é para lá que faz tanto tempo eu não vendo esse shopping de cá aí o chevetinho passando na rodagem lá galera tá zerado e aí galerinha consegui realmente você chegar antes das 11 e tem que entrar pelo estacionamento como eu não vim de carro eu vim de moto na correria para ir para em outra vez aí eita peguei na cancela não vai baixar nem assim e aí você tá doido seja bem-vindo ao espaço clássicar como tá tocando o som né galera fazer aquele jeitão arroba clássicar se ele começar lá cabrava aqui ó e aí toma na ranger e aí perdi a brava indo lá galera ó louco e aí galera eu bravo aí quem conhece fala tu fala o nome do back to the class esse aqui é o bravo passado sério só o lezinho o evento dia 8 de setembro aniversário aí logo mais a gente vai tá divulgando em arroba back to the class oficial chega chama valeu já tamo junto vai obrigado e aí galerinha essa é a 10 aqui já tirei algumas fotos para vocês e aí eu gravei lá no na exposição de carro que louco que linda né mano vou te falar em ódio garagem é sim tá caçando vou mostrar a interna pra vocês também ó você tá maluco chique chique no urto você é louco você é louco aí galera caraca chique ou não que louco bombosa mosquetão a galera tá que eu filmei para vocês agora vamos fugindo não tem só outra fusqueta chegando ali aqui chegou agora eu já tava filmando vocês vambora fusquetão verde aqui agora e aí o joão que o capuloso top que era do mesmo ano que eu tenho ainda vermelhão assim ó coisa linda aí jovem primeiro só na glória bom dia pra nós já chegou um doido gravando a do mundo já era quem gosta né galerinha gosta Tem frio pra nós, a gente fala tudo. Fuscão do Brava, olha lá. O Instagram dele é esse aqui, galera. Vou patinar no Fuscão do Mano. Olha aí, a Kombi Jesuína. E aí, jovem! Primeiro? Fala jovem! Olha a finalidade da Kombi Jesuína. Quem tá desse lado sempre perde. Tá perdendo, tá não? Tá perdendo ou tá ganhando? Tô pegando! Você tá ganhando? Quem senta desse lado sempre perde. Ganhou! 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 Quem for perdendo vai trocando. Kombi Jesuína. Golfão Avento. E a Goleta, galerinha. Golzinho tá cômodo. Aquele jeito. É aqui ó. Nós já filmamos também lá na exposição. Clube das Viaturas. Veículo de coleção para atividade. Caraca! Caraca! Olha a minha aranha que parece real mesmo. E tem vídeo no canal andando com a viatura também, galerinha. Lá dos stage, hein? Aqui no canal. Caraca! O painel do comando, isso é louco. Isso é um avião. Até o canal que saiu, ó. Mas agora, Pipi. Se liga. Vocês que estão muito loucos aqui. Top, né? Vou filmar também. Paquinha preta. Mas eu acredito que você já esteja reparando o que tem ali atrás, ó. Atuna Matata! É lindo de ser! Atuna Matata! Atuna Matata! Mas agora, olha aqui, galera. Caraca! Caraca! Essa tá zero, hein, mano. Tem medo de chegar perto do bagulho. É louco ou não? Morra! Chique no último é essa, hein? Linda, 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 linda. Carro sensacional, hein, galera. Cê tá doido! Chique! Aqui zerou o rolê, né, galera. É, aqui zerou. Algo além disso aqui, né. A verdade é que todos os carros são loucos, né, mano. Essa aqui é real. Mas o carmanguinha veio hoje. A hora que eu vi, eu já fiquei louco. É, aqui tem até a loja aqui, ó. Passatão! Quatro carros aí dentro. Será que pode filmar? Cusquetão zero também, pretão. Aí, galera. Pergunta aí se podia entrar. Pode entrar. Então, vamos filmar, né, Fifi? A gente gosta. Século XX, veículo de coleção. E aí, Jovem? Firmeza, sal na glória? Bora filmar, né, Fifi? As joias raras. O bom é que é que foge do som, né? É. Passatão ponto oito, sério. Coisa linda. Tem uma matéria exclusiva no canal. Passatão similar a esse, hein. Só tem que ver ali qual que é exatamente. Fisquetão. Oi? É, já voia logo, velho. Fisquetão, as motoquinhas. O brabo aí, ó. Só namorando as narvas. Não tem como, né, velho? Quem gosta, encosta. Não tem jeito. É só de coleção. É nada. O meu Fusquetão disponível. O resto tá tudo perdido. Eu me enviei a D10. Top. Agora eu até fiquei perdido. Aqui, ó. Puminha, Fusquetão. Você me fez com a falácia. Aqui, outro aqui muito louco também, ó. Outro Passatio. Ah, não é Passatio não. É a Dodge, filho. Não estou à venda. É só aprecie. Nossa. Que coisa linda, velho. Caraca, galerinha. Por isso que eu falo pra vocês. Deixa o like. Deixa o like no vídeo. Comenta. Isso não é nada. Tem par de rolê ainda pra trazer pra vocês. Que, infelizmente, o orçamento não nos lembra. Temprão. Aí, o brabo aí, jovem. Foge não, que a galera já tava dando um salvinho em você. Beleza? Tudo bem? Daora. Temprão muito louco. Esse aqui também tá? Logo mais, vai trazer uma até exclusiva. Tem um... Ah, não. Lá que é Peugeot. Ela é... Henocril. Mó toque. Louco. Mais roupa aí. Fuscão. Chique. E essa aqui, galera? D10. Essa aqui eu não sei diferenciar, não, mano. Da C10, não. E nem... A A10 eu sei que a cabine é mais longa, mas... E a diferença da D10? Comenta aí, se vocês sabem. Isso aqui é longa. Pedimos a gentileza de não colar, mano. Tá certo. Ou como, né? Vou dar auto-trampa aí, será? Só raridade, galerinha. Daora, lógico. Gostou. Susquiteiro. Agora o som aqui tá pesado, né? Vai passar como? Passar daquele jeitão pra não pegar direito de autorar, né, filho? Então, caso aí, né, o seu carro não seja gravado, é por causa do som. Aí a gente tem que ir assim, ó, devagarzinho. Galerinha também, ó. Agora pega a cena na Saveiro. Agora pega a cena na Saveiro. Que joguinho. O motorzinho, né? Será que o tamanho do motor? E a roda? Caraca, aqui é a caladeira no mínimo, hein? Ó a preparação desse carro. Que que eu não? Tá bozando, hein? Que monstro. A galerinha que faz o som. Beleza? Beleza? Esquece. Eita, que está com o Star Keys, é? É. Esperadinho, tá vendo, galera? E aqui. Que bom. Fisquetão, tá vendendo aqui, Vivi, ó, Fusca Barja, 1976, quarentão no Pix, já leva o Fiote, mas é trinta que dois, é pro Fiote, né papai? Fisquetão, Fusca que tu louco, como falei pra vocês, como tem som, a gente passa rapidão, e vai só no cortezinho, né, Vivi? Ah, é, tem até a cartinha de Fusca também, ó, Fofão, Santanão, gás 79, Passateira muito louca, tá turbão? Ó, um motorzinho mili 9, Clube do Passate, esse aqui na hora que eu tava chegando, ele passou, mano, tô louco também, vou filmar ele direitinho pra vocês ali já, aqui acredito que não pegue som não, galera, então vamos por aqui já, diplomata, esse aqui também passou por mim, ó, o parcinha tá vendendo, daqui a pouco a gente mostra ele, vamos ver aqui os carros aproveitar que parou o som, baratinho muito louca no, nas pingos d'água, não tem erro, né, bebê? Chique, voyajão, nas BBS, se eu não me engano esse aqui é o 88, plaquinha preto, tá? do Subaru, do Gran Turismo, é, fi, colocaram pra caramba do horário que eu olhei, ó, a live lá do Bolinho, tava chegando carro ainda, tá esperando que a gente filma, o parcinha que vai participar tá vendendo, hein, vamos ver? O que tá pedindo o parcinha? Ah, tá vendendo não. Visite a inscrita no canal, LiPec. Tem canal também no YouTube, hein, galerinha? Por que tão? Diplomata tá muito aqui, ó. Teve um jovem que perguntou pra mim, por que que eu não filmava os diplomata? Como não, jovem? De certo eu passei, né, igual eu falei pra você, tem vezes que eu não consigo gravar devido a questão do som, né, mano? Mas quando dá pra gravar, né, grava tudo. Esquerquinha zera, ó, esse aqui tá muito louco, empato porta, mano. Mas ainda são mais os cupês, mano, é muito louco, não vou mentir não, mano. Mas aí, né, na minha opinião, na minha humilde opinião, mas é tal lindo também, né, velho? É difícil ver os quatro portas, hein, Fifi? Ah, lá, que chique, hein? Ele havia aberto o capô, mas como a galera tá trocando ideia, não quis incomodar, né, galerinha? conveniente da minha parte, né? Passatão, ó. Eu tive um desses por um breve período de tempo, galerinha. Foi só pra negócio mesmo. Detalhe Jesus. E aqui? Agora a paratinha que chegou no rolê ali foi essa aqui, ó. Caraca! Diferenciada, hein, Fifi? Eita, pega, bebê. Cê tá doido, da paretezinha tá como? Chique, hein? Chique ou não, galerinha? Olha aí, velho. Ah, o cara meteu o trampo aqui também, mano. Cadê o Insta? Pra nós já dar aquela curiada na página. Eê? Será que baixou no limite? Baixou não. Quem conheceu o dono, galera, dá um salve, ó. Louco. Aí, galerinha, quando eu falo pra você que o Fiote é um homem de sorte, não é que eu encontrei o dono aqui no rolê? E aí, jovem? Primeiro? Só na glória? Pô, quer que eu abro o capô e você vê o motorzão da fera? Ah, menino! Cê tá doido. Caraca, chique, hein, mano? Qual o motorzão que cê tá usando aqui? 2.0. 2.0? 2.0. Caraca, tiradinha ainda, hein, galerinha? O motor dela já é original, né? Sabe que ela já é 2.0. Só fez uma gracinha aí. É? Nossa, ficou chique, hein? Top. Caraca, turma. Louco, hein, galerinha? Agora que ela abriu o capôzão aqui, também abriu a interna, se liga. É, louco, mano. Aí tá o trampo chique, né, mano? Olha o trampo que ele fez na... Da hora. Isso aqui dá a ver, né? Top do carro, hein, mano? Ele também acendeu. Chique no último. Chique, né, galerinha? Montradinho mais, mano. Preminho muito louco. Quatro portas. E a combosa rebaixada aqui, ó. Será que é fixa? Ou é suspensão arca? Caraca, eu tava indo embora. Ainda bem que eu voltei, ó. Ó. Tá doido, tá doido? Será que tá maldade? Já não, louco. Olha aí. Caraca. Aí sim. E a potequinha ali, ó. E bom, jovens, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e ainda não deixou o like, deixa o like aí pra fortalecer, como vocês podem ver. Vim, mano, né? Mesmo tendo outro rolê pra poder fazer a gravação pra vocês. Falei, não, vou dar uma passada lá. Porque, né, da mesma forma que eu acredito, né? Que eu goste. Muitos de vocês também gostam. Não é à toa que os nossos vídeos aí de carros antigos, raros e clássicos. Vem batendo aí mais de mil visualizações, mano. Tipo, em dois, três dias. É, então, né, eu consigo ter essa monitoração, né, no primeiro dia. Depois disso, né, galera, tipo, vai chegar a passar, né, enfim. Então, é isso. Se você gostou e ainda não deixou o like, deixa o like pra eu fortalecer. Comentar muito abaixo pra gente tá trocando ideia. Compartilha pra geral. Vai tá aparecendo pra vocês um vídeo. Também uma playlist. Não deixe de conferir. Todo dia tem vídeo novo no canal. Ainda não é inscrito? Clica na bolinha de se inscrever. Tamo junto, valeu! Fui! Até o próximo vídeo. Amanhã, às 18h55, não percam. Aqui no canal. Shotflix.